Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Hoje teremos uma receita de muqueca de peixe tradicional. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer muqueca de peixe tradicional. 500 gramas de badejo. 1 tomate. 1 pimentão amarelo pequeno. 1 pimentão vermelho pequeno. 1 pimentão verde pequeno. Sal. Pimenta. Azeite. Coentro. Meia cebola. 1 dente de alho. 1 vidro de leite de coco. Comece separando os ingredientes para preparar a sua muqueca de peixe tradicional. Pique o alho, a cebola e o coentro. Corte o tomate em cubos e os pimentões em tiras e o badejo em cubos grandes. Tempere o peixe com sal e pimenta a gosto. Leve uma panela ao fogo médio. Despeje um fio de azeite e doure todos os pedaços do badejo. Reserve. Na mesma panela adicione mais um fio de azeite e refogue o alho e a cebola. Junte os pimentões e o tomate, tempere com sal e pimenta e mexa bem. Está gostando da nossa receita? Então aproveita e se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e se desejar, deixe o seu comentário. Não lhe custará nada e ajudará muito o nosso canal a crescer. Despeje o leite de coco e misture. Volte os pedaços de peixe para a panela e deixe cozinhar por 5 minutos. Ajuste o sal se achar necessário e finalize com o coentro picado. Sua moqueca de peixe tradicional está pronta. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Se você gostou da receita, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.